No Ligação Total, Mensagem do Dia. Mensagem do Dia, por aqui agora, oito e quarenta, essa mensagem aqui, esse texto é da Marta Medeiros. Hoje falando sobre educação, a forma como, a forma de educar as crianças, né? Todo mundo tem o seu jeito, né? E acredito que cada um tenha uma forma e não está nem certo ou errado, mas coisas muito simples, por exemplo, como, ah, meu filho não gosta muito de ler, mas também vai olhar na casa, não tem um livro à vista, né? Pequenas coisinhas que Marta Medeiros coloca nessa mensagem aqui e é bem interessante. Em geral, diz ela, as pessoas levam o concreto mais a sério do que o abstrato, mas é necessário repartir esta conta. Na hora de educar um filho, por exemplo, regra é o que mais existe, ensinar a agradecer, a dizer por favor, a se desculpar, ok? Determinar o tempo para ficar em frente ao computador, cobrar as lições da escola, de casa, isso e mais uma sequência de etc, civilizatórios, chamemos assim. Porém, sempre acreditei que esse manual de instruções terá pouco efeito se a atmosfera do lar for ruim. É imprescindível uma casa leve, em que os pais não faltem com o respeito um com o outro, em que as pessoas não engrossem por qualquer bobagem, onde ninguém humilhe as crianças, em que não se esbanje xingamentos descabidos e grosseiros. Uma casa em que haja boa música, entenda, boa música tocando, com muitos livros à vista, para que os seus filhos possam ter o que pegar, o que olhar, né? Revistas, jornais, e não celulares e tablets. Um ambiente arejado no mais amplo sentido, não só com janelas abertas, mas também com cabeças abertas. Uma casa onde os amigos possam chegar a qualquer hora e serem bem recebidos. Uma casa com cheiro de comida vindo da cozinha e onde os funcionários não sejam submetidos à tirania. Uma casa onde os membros da família sejam afetuosos entre si e que tratem os conflitos de forma apropriada, conversando. Ou até brigando, se for inevitável, mas em privado, sem acordar os vizinhos e preservando as crianças. Creio que um ambiente desestressado educa mais do que um regulamento rígido. Isso pode, isso não pode. Dentro dessa linha de raciocínio, tenho reparado também na importância do tom de voz que falamos uns com os outros, principalmente com os filhos. Podemos dizer a mesma frase, a mesmíssima frase, com fúria, com ódio, com impaciência, ou com serenidade, com segurança e com amor. A mesmíssima frase, dependendo do tom de voz, serão duas formas totalmente distintas de se comunicar e com resultados bem diferentes. Há muitos subentendidos no tom de voz de uma pessoa. A pessoa que nos ouve percebe o nosso grau de comprometimento com o que estamos dizendo, sim. Um simples não, se for dito de forma vacilante, ele não será obedecido. Ficará clara a ausência de seriedade daquela ordem. Já diante de um não categórico, ninguém discute. É rapidamente assimilado. Vale também para quando os filhos nos pedem algo de que não estão certos de serem merecedores. A criança sempre sabe. Ou que ela desconfia que não lhes fará bem. Mas ela mesmo assim, nos provoca. Sentimos na voz deles que o que eles querem, na verdade, é que imponhamos limite, né? E estão apenas testando o nosso amor. Que desespero quando um filho nos pede algo absurdo, com uma voz hesitante, quase implorando pelo nosso não. E aí os pais dizem um sim automático só para se livrar do assunto. Sem reparar na sutileza do jogo que está se estabelecendo. Pois é, por não saberem escutar, muitos pais abandonam seus filhos dentro da própria casa em que vivem. O tom de voz, a atmosfera do lar. Prestemos mais atenção no que o abstrato nos informa. Marta Medeiros sobre a educação está no ar. Sempre está, né? Esse texto dela já é de dois mil e doze, né? Está aí na nossa mensagem do dia, gente, que tem sempre o apoio da Colchões Ortobon. Loja exclusiva Ortobon de Feliz. Tenha as melhores noites de sono da sua vida com a Ortobon. A tecnologia e conforto que você merece. Informações no 997 20 97 25. Ortobon de Feliz, sempre mais perto de você. E lembrando também que a nossa mensagem do dia sempre está lá no YouTube. No Ligação Total. Mensagem do dia.